Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei o cálculo do menor múltiplo comum a 8, 12 e também a 28. É isso aí, gente. Vamos calcular o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 8, 12 e também de 28. Antes de continuar, já deixe o seu like se você gosta do nosso canal, ok? Inscreva-se no canal se você ainda não foi inscrito. Gente, vamos agora partir para uma resolução. Vamos tentar fazer o cálculo do menor múltiplo comum a 8, 12 e 28, listando os múltiplos de cada um desses números, ok? Vamos tentar fazer assim. Então, quanto que dá uma vez 8? Uma vez 8 é 8. Então, o primeiro múltiplo não nulo de 8 é o próprio 8. Uma vez 8 é 8. Duas vezes 8 é 16. Três vezes 8 dá 24. Quatro vezes 8, você sabe, é 32. Cinco vezes 8 é 40. Seis vezes 8 dá 48. Sete vezes 8 dá 56. Vamos parar por aqui. Vamos agora listar alguns múltiplos do 12. Uma vez 12 é 12. Duas vezes 12 é 24. Três vezes 12 dá 36. Agora, quatro vezes 12 dá 48. Cinco vezes 12 dá 60. Seis vezes 12 dá 72. E sete vezes 12 vai dar 84. Se você quiser, verifique, faça essas continhas, tá? Vamos listar agora uns múltiplos de 28 aqui pra ver. Uma vez 28 dá 28. Duas vezes 28 dá 56. Certo? Tá certo sim, professor. Três vezes 28. Três vezes 20 é 60. Três vezes 8 é 24. 60 mais 24, 84. Então, você percebe que já fica um pouco difícil aqui no caso do 28. Então, eu acho que vai ser mais fácil pra gente fazer pelo algoritmo da fatoração simultânea. Perceba que aqui, ó, o 56 é um múltiplo de 28 e também é um múltiplo de 8. Mas ele não é um múltiplo de 12, né? Do 48, ó, pula pro 60, né? Então, ficou difícil desse jeito aqui. Eu não consegui encontrar o menor múltiplo comum a 8, 12 e 28 listando os múltiplos, tá? Então, desse jeito aqui, galera, não foi uma boa ideia. É bom a gente conhecer também o algoritmo da decomposição. Aliás, o algoritmo da fatoração simultânea. A gente testa a divisibilidade dos números que a gente tem pelos primeiros números primos naturais. Vamos listar os primeiros números primos naturais? Quais são os primeiros números primos naturais? Se você sabe, então, diga aí, responda junto comigo. O primeiro número primo natural é o 2. Depois do 2, vem o 3. Depois do 3, vem o 5. Depois do 5, vem o 7. Agora, depois do 7, o próximo número primo natural não é o 9, não. Porque 9 é divisível por 3. Vai ser o 11. Na verdade, existem infinitos números primos, né? Aqui são só os primeiros. Então, a gente testa a divisibilidade dos números que a gente tem pelo primeiro número primo natural. Testa pelo 2, por exemplo. Algum desses é divisível por 2? Todos são. Todos eles. Então, a gente escreve 2 na coluna da direita. 8 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 4. Até porque 2 vezes 4 é 8. Então, a gente escreveu 4 aqui abaixo do 8. 12 dividido por 2, quanto é que dá? Dá 6. Então, escrevemos 6 abaixo do 12. Até porque 2 vezes 6 é 12. 28 dividido por 2, quanto é que dá? Se você for dividir 28 em duas partes iguais, quanto que dá? A metade de 20 é 10. A metade de 8 é 4. 10 mais 4 é 14. Então, a metade de 28 é 14. Eu escrevo 14 bem aqui. Algum desses é divisível por 2? Todos eles são divisíveis por 2. Então, eu continuo com 2 na coluna da direita. Quanto é que dá 4 dividido por 2? Você vai dizer que dá 2. É mesmo. E 6 dividido por 2 dá 3. A gente escreve bem aqui. Até porque 2 vezes 3 é igual a 6. 14 dividido por 2, você sabe, é 7. Até porque 2 vezes 7 é 14. Algum desses ainda é divisível por 2? Esse aqui é. Então, a gente escreve 2 na coluna da direita. Quanto é que dá 2 dividido por 2? Dá 1 para cada professor. Muito bem. Agora, 3 não é divisível por 2. Então, a gente só repete. 7 também não é divisível por 2. A gente só repete. Nenhum desses é divisível por 2. O próximo número primo natural é o 3. Algum desses é divisível por 3? Ora, o próprio 3 é divisível por 3. Como 1 não é divisível por 3, eu repito. Agora, 3 dividido por 3 dá 1. Escrevo 1 bem aqui. Até porque 3 vezes 1 dá 3. Agora, 7 não é divisível por 3. Então, eu só repito. Na verdade, 7 é um número primo, né? Então, o número primo que vem para essa coluna da direita aqui é o próprio 7. 1 não é divisível por 7. Repito. 1 não é divisível por 7. Repito. Agora, 7 dividido por 7 dá 1 para cada 1. Até porque 7 vezes 1 dá 7. Acabou. Pois no pé de cada coluna da esquerda temos o número 1. O que a gente faz agora? Multiplica esses números primos que apareceram na coluna da direita. Vamos fazer isso agora. Agora, se você puder, você vai respondendo aí, tá certo? Pode falar, gente. Você está na frente aí do celular ou na frente do computador, mas fale. Você falar te ajuda a memorizar melhor, tá certo? Algumas coisas a gente precisa saber de qual. Por exemplo, você precisa saber de qual. Que 2 vezes 2, quanto que dá? Responda aí. 4, professor. E 4 vezes 2, quanto é que dá? 8. E 8 vezes 3, quanto é que dá? Você tem que saber a tabuada. 8 vezes 3 é 24. E 24 vezes 7, quanto que dá? Ah, professor, não sei. Então, vamos fazer a conta aqui, ó. 24 vezes 7. 7 vezes 4. Você sabe a tabuada. É 28. Fica 8 e vai 2. 7 vezes 2 é 14. Com mais 2, 15 e 16, né? Então, dá 168. Então, bem aqui, escrevemos 168. Este é o menor múltiplo comum a 8, a 12 e também a 28. O menor número natural, que é o múltiplo de 8, 12 e 28, é o número 168. O menor número natural não nulo, que é o múltiplo de 8, de 12 e também de 28. Tá? Então, perceba, perceba que aqui, ó, se a gente fosse listando, a gente ainda ia ter que listar um monte para poder chegar em 168. Aqui faltava um pouco, mas mesmo assim deram muito. Aqui a gente ia chegar mais rápido em 168, porque a gente está avançando mais 28 em cada etapa, né? Mas ia demorar muito, tá certo? Observe que 168 é um múltiplo de 8. Você pode perceber que 168 é quantas vezes 8? É 21 vezes o 8. 168 é um múltiplo de 8, pois ele é 21 vezes o 8. 168 é quantas vezes o 12? É qual o número multiplicado por 12? Se você quiser, verifique. 168 é 14 vezes o 12. Então, 168 é um múltiplo de 12 também. Perceba também que 168 é igual a 6 vezes 28. Então, 168 é um múltiplo de 28. Ele é 6 vezes 28. 168 é um múltiplo de 12. Ele é 14 vezes 12. 168 é um múltiplo de 8. Ele é 21 vezes o 8, tá certo? Em particular, 168 é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 8, de 12 e de 28. Ele é o menor número natural não nulo, que é um múltiplo de 8, de 12 e de 28. O menor múltiplo comum de 8, 12 e 28 é o número 168. Se você gostou, deixe o seu like, é muito importante. Deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!